A cada mudança na cúpula da Secretaria de Segurança Pública, novas promessas são anunciadas, geralmente para constatar o óbvio a qual o cidadão comum já está saturado de escutar e infelizmente de conviver. Mais investimentos, reforços policial e equipamentos para lidar com o crescente índice de violência que atinge a região metropolitana da Baixada Santista, especialmente em cidades como São Vicente, Praia Grande e Guarujá, sem esquecer, é óbvio, das demais cidades. Afinal, na última década, perdemos apenas a capital no aumento de crimes de forma geral, registrando um crescimento de 30% nos últimos 10 anos. Que as promessas do novo secretário de Segurança do Estado, Alexandre Moraes, de reforço policial, investimento e inteligência, saiam da teoria e sejam efetivamente colocadas em prática. No entanto, ele precisa enfrentar também um desafio interno de valorizar, da mesma forma, um policial militar de um civil, pois nos bastidores das corporações existem discrepâncias proporcionais significativas em termos orçamentários e salariais, sem contar o déficit de policiais existentes para atuar nas ruas da região e do próprio Estado de São Paulo.